Se você chegou neste vídeo, parabéns, é o jogo da vida. Você viu o vídeo anterior e está comendo as suas unhas e muito ansioso. Chegou a hora da grande novidade. Rosinha, solta a vinheta só pra dar aquela enrolada, porque a gente gosta de suspense tipo o John Kleber. Para, 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 para! Pessoal, é com grande alegria que o canal veja... Mano, vem aqui, velho! Vem aqui, mano! Não é isso! Mais uma, velho! Mais um, mais um. Estamos caravando mais uma. A gente está ali, mas está fazendo. Estamos fazendo. Estamos caravando, estamos fazendo, estamos fazendo tudo. Pessoal, é com grande alegria que nós anunciamos pra vocês o primeiro. Voa Rock Festival! Mano, voa rock festival. Nós falamos, nós prometemos, nós corremos atrás. E com grande alegria, nós queremos compartilhar esse grande sonho com vocês. Porque a gente acredita no ministério que Deus, a missão que Deus entregou pra nós. Este evento vai acontecer no dia 14 de novembro de 2022, na cidade de Campinas. E será uma emenda de feriado. Ele vai começar à tarde e vai se tender até à noite, no término dele. Porque vai ser um festival. Por quê? Porque vai ser um festival mesmo, não é só nome não. É um festival. Estarão presentes... Confirmados. Banda Atos 2 de Belo Horizonte. Oficina G3, Rosinha. É nóis. E, mano, fruto sagrado, velho. Mano, olha aqui. Oficina, fruto, Atos 2 e a sua banda. E a sua banda, meu irmão, é a tua. Nós vamos abrir pra uma ou duas bandas, ok? Possivelmente duas bandas. A sua vai estar com a gente. Lembrando que esse festival tem a cara underground deste canal, dessa coisinha de meu Deus abençoada que é o nosso canal. Como que esse evento underground? É óbvio que as bandas que estarão com a gente vão participar como co-produtores deste querido e grandioso festival. Por quê? Porque nós entendemos que isso é importante pra banda. Porque a gente consegue produzir sozinho, Valvia. A verdade é essa. Mas é muito bonito essa participação que nós também ajudamos em muitos eventos do Oficina G3 e Fruto. Que nós tocamos juntos. Nossa banda abriu. A gente participava e a gente acha que isso é importante pra vocês na formação identitária do seu ministério. Então a sua banda vai estar com a gente. Possivelmente teremos resgate. Você imagina, mano. Fruto, resgate e oficina. Mas beleza. Já estão confirmados essas bandas que eu disse. Vamos correr atrás ali do resgate. Mas este evento no dia 14. Anote na sua agenda. Fique ligado. Teremos mesa de debate. Nós vamos ter palestras e os shows de rock. Você consegue imaginar? Pensou, mano. Meu irmão, é chupa rock em Rio. Vocês estão no chinelo deste canal, Valzinha. Exatamente. Medina, você não é nada. Nós vamos fazer um evento muito mais top do que o de vocês. Lula pra lusa. Quem são? É agora com vocês. Voa Rock Festival.